Essa é a praça aqui na região central do município de Rolim de Moura, Praça dos Imigrantes. Com o tempo, passou por uma reforma e se transformou na Praça do Valino de Oliveira. Uma praça que é para ser um encontro de famílias, um lugar para as pessoas sentarem, conversarem, ficarem à vontade. Porém, hoje ela se encontra assim, principalmente neste local aqui, que foi tomado pelos moradores em situação de rua. Como vocês podem acompanhar nas imagens, aqui nos fundos há uma casinha, mas que se transformou na casa dos moradores de rua. Também, como vocês podem ver, está cheio de lixo, garrafas de bebida, pedaços de madeiras, pneus, panelas, enfim. Aqui virou uma moradia de quem vive pelas ruas aqui no município de Rolim de Moura. Também, o pessoal está dormindo por aqui, tem uma rede aqui, outra rede logo ali na frente, é uma situação delicada. As pessoas acabam questionando o que era para ser realmente um patrimônio aqui do município e ser cuidado e zelado pela administração municipal, que está dessa forma. A população questiona quando será que realmente vai resolver isso aqui. Fica até mesmo perigoso vir por aqui à noite com a família, porque não se sabe realmente se as pessoas que estão usando aqui com moradia, se são pessoas que vivem em situação de rua ou se são pessoas que são usuários de drogas. Fica o questionamento para o poder público, quem será realmente que é responsável para manter a praça em ordem? Está tomada pelo lixo. Uma situação muito delicada, porque faz parte da região central aqui do município de Rolim de Moura. Fica o questionamento para o município de Rolim de Moura.